Pessoal, o Bitcoin deu uma subida, hein? Depois que a Amazon falou que vai adotar o Bitcoin. Será que foi isso mesmo? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Felipe Ogeda 2, servidor público libertário, Rodrigo Pereira e super hétero armamentista. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente a continuar crescendo, né? Estamos quase batendo 100k aqui na cápsula, hein? Daqui a pouquinho vai ter plaquinha aqui também. Pois bem, essa notícia... Vocês estão vendo, o Bitcoin deu uma subida a partir de ontem, subiu bastante, ele estava 32, 33 ali, lateralizando já há algum tempo, e deu uma subida, está batendo uns 40k agora. É uma boa subida desde a última queda dele, mas é aquele negócio, né? Ainda está muito aqui no meio, andando pro lado, ainda não é como se fosse um grande rompimento pra cima, uma grande subida. É uma recuperaçãozinha ali, um ânimo geral pro pessoal, né? O que que estão dizendo sobre isso daqui? Estão dizendo que é justamente porque a Amazon decidiu adotar o Bitcoin, e isso teria animado os investidores, né? Eu, que já estou nesse mercado há bastante tempo, eu compro Bitcoin, sou entusiasta de Bitcoin, já tenho há algum tempo já, o fato é que eu desconfio desse tipo de coisa. Raramente existe um motivo que você pode apontar, não foi isso, ah, não, foi porque o fulano falou não sei o que no Twitter, foi porque o Beltrano disse que ia adotar. Já teve um monte de empresa que disse que ia adotar, que deixou de adotar, que falou bem, que falou mal. No final das contas, a subida do Bitcoin, ou caída, é um conjunto de fatores que entra muita coisa, e não é um fator só, não é uma notícia dessa que faz diferença. É lógico, o pessoal da imprensa, o pessoal socialista, adora dizer que, ah, não, fulano falou isso, caiu o Bitcoin, fulano falou aquilo, subiu o Bitcoin. Justamente pra dar essa visão de que a coisa é muito, flutua muito, varia muito de valor, mas na prática não é bem assim, não. Não é assim que a coisa funciona. Como eu falei pra vocês, eu, por exemplo, eu compro Bitcoin por ideologia, já falei mais de uma vez, um Bitcoin vale um Bitcoin, o valor do Bitcoin se mede em Bitcoin. Esquece esse papo de real, dólar, não sei o que lá, porque esses papéis coloridos, lastreados e honestidade de políticos, isso tá acabando, né? Então, ou seja, é uma boa notícia que a Amazon vai adotar o Bitcoin. Foi anunciado que ela vai aceitar Bitcoin até o final de 2021, ou seja, no final de 2021 já estamos aí, já tá quase aí, né? Agora estão dizendo que em desenvolver a sua própria moeda em 2022. Eu já não sei se é uma coisa tão boa assim, mas, enfim, lembra, é aquilo que eu falo pra vocês. Eu acho que outras moedas podem ter um valor, podem ter uma utilidade local. Por exemplo, fazer uma moeda que é da Amazon, que é uma coisa mais rápida, coisa e tal, e aí, de repente, você troca essa moeda pra Bitcoin. Esse tipo de aplicação de nicho pode ser uma coisa positiva, no final das contas. Eu não acho isso ruim, não. Então, o que eu critico são aquelas moedas que o pessoal lança com... Ah, não, vai ser o novo Bitcoin. Vai destronar o Bitcoin. Esse tipo de coisa que não tem sentido nenhum, porque não tem essa capacidade. É uma moeda mais centralizada. A Amazon é uma empresa centralizada. Então, usando o Bitcoin ou não, ela é uma empresa centralizada. Ela já é um lugar que o governo consegue meter o bedelho onde quiser ali. Não tem como fugir disso. Então, o fato da Amazon adotar uma moeda dela, na verdade, é uma solução tecnológica dela própria. Não tem problema nenhum. Não vai fazer nenhuma grande diferença, no final das contas. Importante é aceitar o Bitcoin, que o Bitcoin, sim, é um valor intrínseco... Não, valor intrínseco não existe. É um valor independente de governo. É melhor descrever dessa forma. É um valor que não depende de governos ditando regras ou fazendo coisas. Nem governos, nem entidades. Porque, veja, uma moeda criada pela própria Amazon, ela vai ter, certamente, influência da Amazon, com certeza, vai ter isso daí, né? E a outra coisa bacana dessa história aí é que, aparentemente, a ordem para integrar o Bitcoin veio do próprio Bezos. Ou seja, grande cara. O cara foi para o espaço, voltou e já voltou com o cérebro já antenado nas coisas aí, viu? Deu uma boa melhorada na capacidade mental do cara. Já veio aí, cheio das ideias lá do espaço. E, realmente, eu acho que é uma coisa muito bacana. O pessoal está ligado nesse tipo de coisa. Todo momento a gente está vendo notícias do JP Morgan de disponibilizar Bitcoin para clientes e coisa e tal. Na verdade, está disponibilizando ETF. Não é bem Bitcoin, propriamente dito. Mas, enfim, de qualquer forma, já é alguma coisa. Você já tem esse negócio aí, já está se tornando mais popular essa coisa. E esse é o caminho mesmo. O caminho, a gente sabe, ainda falta muito para o Bitcoin se tornar uma moeda de uso corrente, para as pessoas começarem a dar preço das coisas em moeda, em Bitcoin, não em papelzinho colorido, lastreado, em honestidade de político, não em dólar ou real, nessas besteiras, mas em Bitcoin. E aí, no momento que os preços das coisas começarem a ser definidos em Bitcoin, aí que a coisa muda de figura. Bitcoin virou a moeda. E aí o que você usa, você pode até usar dólar, pode até usar real, ou pode usar o dinheiro da Amazon, pode usar qualquer dinheiro desses subsidiários por aí, porque, no final das contas, esse dinheiro vai ser só uma forma temporária de você fazer aquele pagamento. E é isso que é a tendência no futuro. E é mais ou menos o que fala aqui o Michael Saylor. Vocês sabem, o Michael Saylor é um mega investidor americano, rico pra caralho, não tem mais onde colocar dinheiro. E ele é um entusiasta de Bitcoin e foi um dos caras que vem comprando muito Bitcoin ultimamente. E justamente a posição dele é justamente essa. A inflação está vindo aí. Vocês estão vendo lá nos Estados Unidos a inflação crescendo, a inflação subindo mês a mês, o pessoal tinha aquele negócio, ah, não, é temporária, vai acabar já, não sei o que lá, ah, não, é porque a tábua, tá faltando tábua de construção, mas agora já caiu, tá faltando chip, mas vai resolver. O fato é que as faltas, as falhas na cadeia de produção ainda estão longe de serem resolvidas e cada vez mais a inflação cresce. E lembra que eu falo pra vocês, pode até ser que essa inflação inicial seja mesmo causada por falhas no processo de produção por falta de demanda, por excesso de demanda e falta de oferta de alguns chips ou coisa assim, pode até ser isso, mas é aquilo que eu falei pra vocês. A inflação, no momento que ela começa a ficar constante num valor alto, as pessoas começam a assumir a inflação no futuro. Então elas começam já a projetar quanto que vai subir o preço e já subir o preço preventivamente. É uma forma das pessoas evitarem o efeito cantilonco. Elas serem as últimas na fila de receber o dinheiro novo e assim acabarem perdendo dinheiro. Então, no final das contas, isso vira o jogo e aí é o problema, porque daí o governo tem que cada vez imprimir mais pra conseguir ter a vantagem e passa a atuar como um viciado, que cada dia precisa tomar mais dose daquela droga pra conseguir o mesmo efeito que tinha antes. E daí, meu amigo, o caminho pra isso daí só tem um, infelizmente, é um caminho muito ruim. É a inflação. É a hiperinflação. E o que a gente tá vendo é justamente isso, né? Qual que é a saída no caso de hiperinflação? Aqui no Brasil, quando teve hiperinflação aqui, era muito comum as pessoas fazerem contratos em dólar. Justamente porque o dólar era um valor estável face ao real, né? O problema é, o que tá pegando agora é justamente que o real, o dólar já não vai ser mais um referencial estável, né? É possível que pro brasileiro continue sendo, porque nossa moeda é tão merda, que aqui talvez até o negócio ali meio flutuando ainda tá bom ainda. Aqui a gente vai estar totalmente afundado, completamente, né? Mas, provavelmente, nem isso. No final das contas, vai ser preciso indexar esses valores alguma coisa com valor mais perene, com valor estável, com valor que não depende de capricho político. E nesse caso, meu amigo, não tem coisa melhor do que o Bitcoin, justamente por ele ser imune a essas pressões de governo. no final das contas, o Estados Unidos não vai aceitar a moeda da China, a China não vai aceitar a moeda dos Estados Unidos, a Rússia, não de nenhum dos dois, vai sobrar pro Bitcoin. E é esse ponto que eu falo, é aí que a coisa muda de figura. Quando o Bitcoin se tornar realmente o padrão de precificação, de valorização das coisas, aí a coisa realmente muda de figura, a gente tá caminhando pra isso. Ah, vai ser logo, vai ser muito lá na frente? Ninguém sabe, meu amigo. Quanto tempo vai levar? Eu imagino que vai ser mais ou menos uns 20, 30 anos, é o espaço de uma geração aí, é o mesmo prazo que eu dei para o Ancapistão, eu falei pra vocês, eu acho que o Estado vai cair naturalmente em coisa de 30 anos, porque justamente você vai ter cada vez mais esse enfraquecimento do Estado, principalmente na hora de arrecadar impostos. Cada vez vai se tornar mais difícil pro Estado arrecadar. E Estado que não arrecada é Estado que perde o controle da base monetária, ele ainda tem a alternativa de imprimir dinheiro, mas aí cada vez que ele imprime dinheiro, o dinheiro vale menos, e no final das contas ele quebra por falta de poder. Agora, pra fechar tudo isso daqui, realmente estamos otimistas com o Bitcoin, muito bom, essa subidinha foi uma subidinha pequena, não dá pra saber se vai ser uma grande, um grande salvo, ou se foi só mais um soluçozinho aí nessa lateralização do Bitcoin. Vamos descobrir em algum tempo, como eu falo pra vocês, eu não me importo, eu continuo comprando Bitcoin sempre que eu posso, acho que isso daí é simples, um Bitcoin vale um Bitcoin, não tem essa. E pra fechar esse segmento aqui com chave de ouro, eu vou deixar o link desse depoimento do Ralph Finney sobre o Bitcoin, o Ralph Finney foi um dos primeiros entusiastas do Bitcoin, ele foi o cara que recebeu a primeira transação de Bitcoin lá no início, ele contando a história justamente aqui que ele trabalhou com criptografia durante muito tempo, se aposentou, ele era um cara com 50 anos, aposentado, e daí ele ouviu falar, ele entrou no movimento cypherpunk, a gente já falou do movimento cypherpunk também, tem vídeo sobre eles lá no Visão Libertária, e daí ele tomou contato com o Bitcoin quando era ainda um projeto, ainda estava se projetando a coisa e tal, e ele gostou muito, ele foi um entusiasta, ele começou a conversar com as pessoas, o Eidai, Nick Zabo, coisa e tal, tem muita gente que diz que ele pode ser o Satoshi, mas como ele mesmo fala aqui, não, ele foi a pessoa que, ele foi um entusiasta, ele foi um dos primeiros que quis receber Bitcoin, minerou Bitcoin, coisa e tal, e daí ele contando que ele montou a máquina dele, na época ele conseguia, a dificuldade era um, era possível minerar blocos com uma CPU, nem precisava de uma GPU, que não é verdade, eu minerei vários quarteirões inteiros no próximo dia, ou seja, muitos blocos, blocos e mais blocos, mas desliguei o software porque fazia meu computador esquentar e o ventilador, o barulho do ventilador me incomodava, caramba, que incômodo caro esse, viu, é aquele negócio, ele poderia ter muito mais dinheiro, mas ele minerou muita coisa também, quantas pessoas tiveram a oportunidade de minerar tanto assim com um computador apenas, né, e depois ele ouviu falar que o Bitcoin tinha valor monetário, isso em 2010, ele começou nessa brincadeira em 2009, o Bitcoin era uma curiosidade ainda, era uma coisa acadêmica, não tinha valor, né, e aí ele fala depois, em 2010, ele soube também da doença dele, ele tinha ela, é uma doença, ou doença de Low Gehrig, como alguns chamam, é uma doença degenerativa, muito grave, você perde o movimento, o seu próprio sistema imunológico ataca as células motoras do seu cérebro, então você vai perdendo o movimento, eu não tenho certeza, mas eu acho que é a mesma doença que teve aquele físico famoso, o Stephen Hawking, e no final das contas, é aquele negócio, geralmente é fatal em dois a cinco anos, os sintomas foram leves no início, mas ele rapidamente passou a ter que ficar numa cadeira de horda, e coisa e tal, ainda assim, ele continuou trabalhando em coisas ligadas à criptografia, no final da vida, ele estava trabalhando com uma trusted computing, com uma carteira para guardar bitcoin, coisa e tal, projetos interessantes nisso daí, vale a pena ver esse relato, ler esse relato inteiro dele, realmente é um relato emocionante dele com bitcoin, aqui está ele já no final da vida, na cadeira de rodas dele, mas é um cara que realmente teve uma vida emocionante, imagina, foi um dos primeiros entusiastas do bitcoin, o cara realmente é um ídolo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal, isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o youtube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.